Uau, errou o bode. Nossa senhora, velho. Caraca, nossa senhora, escapou, gente. Uau, olha só, olha só. Nossa senhora. Vocês viram lá? Vocês viram o ataque? Meu Deus. Agora foi. Foi. Nossa senhora. Puta que pariu. Puta que pariu. Nossa senhora. Olha o tamanho da lapa. Puta que pariu. Show de bola, meu. Olha o tamanho dessa traíra, gente do céu. Caralho, velho. Nossa senhora. Que ataque lindo que ela deu ali. Deixa eu ver aqui do jeitinho para não achocar ela. Olha só, minha gente, o tamanho dessa traíra. É. Carretilha fez o seu papel, velho. Vamos ver quanto que ela tem aqui. Quilo. Olha, 800 gramas. Que da hora, velho. Meu. Uma. Quase dois palmos. Puta, manta. Lindona, né? Lindona, velho. Muito legal. Olha, olha. Muito legal. Uh. Valeu.